Coisa linda Porque passa pela mesma situação É outra praia né Pobre não sabe comer sozinho Se a gente recebe uma ajuda O outro tá precisando A gente divide E eu vou dividir essa benção que o Senhor mandou pra mim Que vocês me deram Eu vou dividir com ela Rica, rica, rica Só não tem dinheiro Mas é riquíssima, riquíssima E receber o livramento do Senhor Através de policiais Trazendo graça Que coisa boa Deus abençoe os policiais Que fizeram isso Deus abençoe essa senhorinha Que não tinha nem pra si E recebe um pouquinho e compartilha Porque o pobre Que entende a pobreza Não consegue comer sozinho E é por isso que ela é rica Tem muita gente Todavia que é tão pobre Tão pobre, tão pobre Que a única coisa que tem É dinheiro É uma infelicidade É uma infelicidade